bom pessoal aqui hoje a gente tem a bull no calibre 6.35 tá e eu queria falar para vocês hoje a respeito de algumas especificações desse equipamento e o que a gente teve que fazer né para poder atingir o resultado que a gente esperava de uma arma nesse calibre tá bom é essa esse equipamento ele tem um cano né de 500 milímetros de comprimento com choque ela tem um cilindro né com capacidade de 250 cc é compressão de trabalho de 3000 psi ou 22 mpa certo bom diferente do calibre 5.5 foi necessário fazer alguns ajustes nesse equipamento é para que a gente pudesse é para que ela pudesse oferecer a energia ea velocidade necessária que esse calibre pede tá e essas alterações elas vão desde além do processo de usinagem do cano aqui onde a gente a válvula faz a descarga de ar né então teve que se fazer um processo de usinagem diferente para que para que a entrada de ar dentro do cano ela não ficasse pequena ao ponto né de não absorver toda essa carga de ar e não ficasse grande é ao ponto né de danificar o chumbo hora que você faz o municiamento do seu equipamento bom outro fato né ela ganhou uma mola de um fio um pouco mais grosso né para poder dar uma velocidade mais alta no martelo e também ganhou um martelo né um pouco mais pesado também que é para poder manter né a válvula por um tempo de abertura um pouco maior certo é eu não sei se eu já falei mas o cano dela é um cano de 500 milímetros de comprimento com choque tá ela vem com o magazine é de oito tiros certo e aqui também é é igual ao calibre 5.5 ela tem o trilho superior que você pode remover né para você deixar né o seu equipamento de mira um pouco mais elevado né ou você pode tirar né esse trilho deixar o seu equipamento de mira um pouco mais baixo e aí você vê qual é a posição que ele fica mais confortável para você tá igual a 5.5 ela também vem né com o handguarde onde aqui na parte superior a gente tem né o trilho de 11 e o trilho de 22 milímetros e aqui na parte inferior dela a gente tem também um trilho de 11 milímetros certo bom aqui a soleira dela é ajustável ou seja você pode né é adiantar ou atrasar ela dependendo né da distância que você precisa se você tem que deixar um pouco mais afastado um pouco mais próxima para você ou seja ela tem ela que oferece essas alternativas de ajuste para você ter assim uma posição de tiro mais confortável tá ela já vem com supressor de ruídos incluso tá bom a luneta e o bipé é um acessório que foi instalado no equipamento né para a gente poder fazer os testes hoje aqui para você entender qual é o desempenho dessa arma tá ela não tem regulador de pressão certo pessoal em relação ao ao regulador de pressão esse é o tópico que que vai ser necessário né falar um pouco a respeito dele porque o pessoal nos cobra muito em relação a isso né mas eu queria arma com regulador de pressão então vamos lá pessoal qual é a característica principal né de uma arma de ar comprimido que você avalia né e que você acha importante para você na sua prática de tiro lembrando que o tiro esportivo ele se divide né em várias categorias então tem os atiradores né que gostam daquele tiro é mais balanceado daquele tiro mais preciso ou seja ele ele abre mão da potência da carabina né em detrimento da precisão e aí nesse caso em particular uma reguladora de pressão ela vai atender perfeitamente porque vamos considerar que você instalou uma reguladora de pressão né no cilindro da sua carabina e você tá lá com uma faixa de pressão do seu cilindro de 3.000 a 3.200 psi e a sua reguladora ela tá né ajustada para uma pressão de saída de 1.000 a 1.200 psi né é eu particularmente prefiro assim uma pressão mais baixa então geralmente eu trabalho na faixa de 900 a 1.000 psi né porque como você vai usar um chumbo mais leve né evidentemente se você estala uma reguladora de pressão na sua arma você abre mão né da potência dessa arma ou seja então isso te obriga né você a trabalhar com um chumbo mais leve né porque você vai ter uma velocidade mais baixa você vai ganhar precisão mas por consequência disso você perde energia e velocidade então esses são dois fatores que você precisa avaliar certo é aí o que que acontece nessa faixa né de 3.000 psi ou né ou 3.200 psi até os mil psi todos os disparos que você efetuar eles vão sair com a mesma pressão né e qual que é o efeito prático disso né no tiro quando você regula né o seu sistema de mira é para uma determinada distância e você está efetuando os disparos se você não tem o regulador de pressão cada disparo que você efetuar ele vai sair com uma pressão diferente certo e essa pressão diferente o que que ela causa ela aumenta a parábola do chumbo ou seja quando você faz um disparo né todos né toda carabina todo equipamento ele tem uma parábola ou seja se dá um tiro aqui né ele percorre uma determinada distância né e começa a cair se você não tem esse regulador de pressão o que que acontece cada disparo que se efetua é um ponto de impacto diferente porque porque cada disparo vai ser uma pressão diferente a pressão do cilindro vai baixando certo e quando você efetua o primeiro disparo lá a 3.000 psi é um ponto de impacto efetuou o segundo disparo 2.900 psi um exemplo é outro ponto de impacto e assim consecutivamente vai baixando a pressão do cilindro né o seu ponto de mira ele vai mudando então essa é uma das desvantagens né de você não ter um regulador de pressão tá quando você tem um regulador de pressão cada disparo que você efetua né ele vai sair com a mesma pressão esse é o objetivo do regulador de pressão né ele ajustar a pressão da carabina só que ele ajusta isso pra baixo entendeu ou seja seu cilindro tá com 3.000 a sua válvula regulada para mil os seus disparos vão sair na casa dos mil psi então cada disparo se efetuar na faixa dos 3.000 até mil psi eles vão sair exatamente com a mesma pressão qual é o efeito prático disso no tiro ele não muda né o seu ponto de impacto ou seja a uma determinada distância se você ajustou o seu sistema de mira né para um determinado ponto todo disparo que você efetuar ele vai pegar exatamente no mesmo ponto porque porque os seus tiros vão sair exatamente com a mesma pressão então essa é a grande vantagem né de você ter um regulador de pressão do seu equipamento a desvantagem claro como eu já falei você abre mão de energia e potência e levando isso em consideração é isso é uma opinião pessoal minha né você instalar um regulador de pressão num um equipamento de calibre 635 tá ou no calibre 9 milímetros por exemplo você tá abrindo mão né do que aquela arma tem para oferecer né que é uma energia maior uma velocidade mais alta né um ponto de impacto né com mais energia enfim é se você pretende instalar um regulador de pressão numa arma avali né as alternativas do calibre 5.5 e que aí você basicamente anula a diferença dos calibres ou seja não faz muito sentido um equipamento no calibre 9 milímetros por exemplo por exemplo não é com um regulador de pressão para você efetuar disparo na faixa e dos 1200 psi ou seja você vai estar usando um chumbo extremamente pesado né para essa carga de ar né e você tá abrindo mão né do que esse calibre tem para oferecer né de mais interessante que é energia e impacto isso para o calibre 9 milímetros 7.62 e 6.35 né que são armas projetadas né e equilibradas para que para que se tenha né um ponto de impacto armas que são desenhadas para oferecer energia de impacto então se você instala um regulador de pressão nessas armas nesse equipamento com esses calibres né é mais interessante você ter uma 5.5 com um regulador de pressão você tem uma variedade de chumbo né muito maior aí no mercado para você escolher entendeu e compreende-se que você vai estar com basicamente a mesma categoria de energia ou seja né qual a vantagem de instalar um regulador de pressão numa 6.35 se uma 5.5 vai te oferecer né é basicamente a mesma energia e uma precisão muito maior até eu imagino em função da grande variedade de chumbo que se encontra no mercado então é isso aí pessoal avalie bem né essa questão da reguladora de pressão né e para isso você vai ter que entender né qual é a sua expectativa né em relação ao equipamento qual é a sua a sua prática de tiro esportivo né se você gosta daquele tipo de mais impacto se você gosta do tiro né de mais precisão então nesse caso você avalia não eu quero uma arma com regulador de pressão né e para esse caso o calibre 5.5 né ou até mesmo 4.5 ele se encaixa muito melhor entendeu essa minha opinião pessoal né não faz muito sentido na minha opinião se instalar um regulador de pressão em arma em calibres maiores né e abrir mão do principal característica que ela foi projetada que é entregar energia e velocidade tá bom porque que eu tô falando a respeito das reguladoras de pressão porque toda vez que a gente vai fazer um teste pessoal né principalmente nas nos equipamentos de calibres maiores né como 6.35 ou 9 milímetros é o que que acontece cada disparo que a gente efetua né ele tem um ponto de impacto diferente né como não é uma arma é uma arma que não tem um regulador de pressão cada ponto de tiro é um impacto diferente né ou seja ele tem um ponto né ele atinge num ponto diferente então é o atirador né que tá habituado com isso ele sabe que cada disparo que ele faz ele tem que fazer uma correção porque porque o né como eu já falei você efetua um disparo a pressão do cilindro baixa o segundo disparo evidentemente vai ser um impacto diferente tá então assim você fazer um grupo de uma polegada né a uma distância de 25 metros com um equipamento que não tem regulador de pressão cada disparo que você efetua é um ponto diferente então você tem que vir né corrigindo né o fazendo a compensação no seu sistema de mira se você quer que o tiro pegue né dentro do mesmo é círculo de disparo tá bom independente do equipamento ter ou não ter o regulador de pressão então é muito importante que ela tenha uma disparadora equilibrada porque você não pode ela não pode abrir mais né ou abrir menos né ou seja cada disparo que se efetua ela tem que ter é o mesmo tempo de abertura né é o mesmo a mesma descarga de ar que ela efetua em um tiro ela tem que efetuar no outro disparo ou seja ela tem que estar equilibrada ou seja tanto a mola de ação né com o peso de martelo como mola de recuo da válvula né e vai garantir o tempo de abertura dessa válvula então pra isso é necessário né é fazer muitos testes entender o funcionamento da arma ou seja não é só simplesmente tirar um cano 5.5 e colocar um 6.35 não isso muda completamente a configuração de tiro então você tem que ver rever vários fatores do equipamento né para que ele possa ter um desempenho satisfatório né na diversidade de calibre que ela pode oferecer ou seja a o abu 5.5 né ela só é semelhante no aspecto mas é completamente diferente né da abu 6.35 ou seja são dois equipamentos que possuem né é uma genética de funcionamento diferente certo pessoal bom é isso daí nós vamos fazer agora a leitura desse equipamento tá vamos ver com que velocidade a gente está esse equipamento está trabalhando é para você entender depois né a uma distância de 25 metros qual é o agrupamento que esse equipamento faz tá então a gente vai dar uma pausadinha e já volta com vocês aí e aí